Hoje, realmente, está bastante difícil dizer o lateral direito titular da seleção nos últimos anos. É que nem tu falou, depois do Daniel Alves não teve mais nenhum. O Daniel Alves foi convocado para a Copa do Mundo na última, com 40 anos. Também não sei por que ele foi convocado e chega lá e na hora que precisou botar, não botaram ele para jogar. Mas são escolhas do treinador, né? Mas eu acho que se o lateral direito da posição de ofício está numa Copa do Mundo, teria que ter jogado, mas não jogou. E eu acho que mais é essa situação que eu vejo hoje. Como empresário, a gente vê muitas coisas fora do campo que, quando a gente jogava, não tinha acesso ou não sabia. Hoje, os meninos da categoria de base não dão prioridade para o futebol, né? Tem muitas coisas envolvidas que a prioridade não é o futebol. Além da remuneração, que já começa muito alta nos 15, 16, 17 anos. E tem muitos que não têm cabeça, acabam se acomodando. Isso leva que o Brasil hoje está com muita dificuldade de revelar jogadores, principalmente nessas posições, né? De lateral direito e lateral esquerdo. Hoje, claro, o Willian é um bom jogador, o Arana também. Gosto muito dele. Infelizmente, não foi na Copa porque machucou antes. Mas a dificuldade é muito grande. E às vezes eu comento com o meu filho, que trabalha comigo, né? Que também foi jogador de futebol. Eu não aceito um lateral direito ou lateral esquerdo que chegue ali perto da linha de fundo e não consiga cruzar uma bola com eficiência. Chuta em cima do outro lateral que está parado. Ou chuta a bola, ou consegue cruzar a bola por trás do gol. Isso aí é falta de treinamento, mas isso aí vem das categorias de base. A maior preocupação nossa como empresário é que se tivesse um trabalho melhor nas categorias de base do clube. Eu acho que se isso acontecesse, se desse mais importância para os treinamentos, para os fundamentos, né? E principalmente jogadores que jogam pelas laterais do campo, esse cruzamento, essa assistência, que hoje é tão importante no futebol, uma bola parada. Eu tenho certeza que o Brasil hoje estaria bem mais servido de laterais também. Eu te falo com sinceridade, falo para vocês com sinceridade. Eu não tenho esperança nenhuma na seleção brasileira. Hoje, não tenho esperança nenhuma na seleção brasileira. Por tudo que a gente tem visto aí, agora o Dorival está tentando mesclar um pouco os jovens com os jogadores que estão ali há bastante tempo. Porque os que estão ali há mais tempo não deram resultado. Não deram resultado. A importância do Brasil no cenário mundial, de tudo que o Brasil já conquistou, duas Copas do Mundo seguido, o mesmo treinador, a mesma comissão técnica, não chegar às quartas de finais de uma competição, não chegar a uma final de Copa do Mundo, dois anos seguidos, oito anos de trabalho, é muito difícil. Então, houve mudança na comissão técnica, agora tem que haver mudança nas convocações, o Dorival está tentando fazer isso, para que a seleção volte a ter credibilidade. Porque hoje a seleção não tem mais credibilidade. A seleção hoje não é respeitada como era antigamente, ninguém mais respeita o Brasil, sabe? E que bom que agora tem mudado um pouco, o Brasil já está fazendo amistosos com as seleções europeias, seleções mais fortes. Porque fazer amistoso, quando a seleção da China, a seleção da Honduras, a seleção de El Salvador, e jogar a Copa América eliminatória, isso aí não dá uma base para uma Copa do Mundo. Ô Paulo, outro dia o Vampeta falou mais ou menos isso aí que você está falando. Ele falou assim, se ganhar com o Bebeto, com o Romário, com o Roberto Carlos, com o Cafu, já era difícil? Imagina ganhar hoje, né? Você citou aí também que está muito difícil, que o problema está muitas vezes nos treinamentos da categoria de base. Porque hoje talvez exista muita influência do dinheiro mais fácil, do telefone celular, do carro. Como reverter esse quadro? Porque você acabou de falar aí, sinceramente eu não tenho esperança na seleção brasileira. Eu também não tenho. Eu acho que para a gente ganhar novamente uma Copa do Mundo, e quero muito estar errado, a gente vai demorar mais 20 anos. E mudando esse processo. Agora, o que fazer para mudar isso que está colocado aí? O grande problema que acontece é o seguinte, o pessoal fala em planejamento. Mas o planejamento no futebol brasileiro, nos clubes e na seleção brasileira, o planejamento é a vitória. O planejamento é resultado. Então, o treinador vai para uma seleção brasileira, como aconteceu com o Fernando Diniz. O cara, o presidente convocou o Fernando Diniz para ser treinador da seleção brasileira. O Fernando Diniz é um treinador diferente de todos. O trabalho dele demora um tempo para que os jogadores possam se adaptar. Como aconteceu no Fluminense e outros clubes que ele passou. Na seleção brasileira não seria diferente. Teria que ter um tempo para treinar, para colocar em prática o estilo de jogo, a maneira que ele gosta de jogar. Não deram tempo, ele saiu. Eu acho que era um treinador que deveria ter um tempo maior para fazer um trabalho na seleção brasileira. E tenho certeza que ele era um dos treinadores que poderia mudar a maneira do Brasil jogar, para que o Brasil voltasse a ser respeitado. Mas eu acho que o importante de tudo é mudar, tirar o medo desses treinadores, da comissão técnica e colocar os jogadores jovens para jogar. Tem que mudar. Aí a comissão começa a chamar sempre os mesmos jogadores, jogadores antigos, jogadores já que tiveram passagem há muito tempo. Não que eu não seja a favor de jogadores com capacidade que se mantenham na seleção por muitos anos. Mas esses jogadores que estão lá hoje, eles não ganharam nada de tão importante assim para o Brasil. Então é hora de trocar, é hora de botar os jovens, tem que arriscar. O Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Fora de uma Copa do Mundo não vai ficar. Porque ganhar da Bolívia, ganhar da Venezuela, ganhar do Equador, ganhar do Chile, isso aí é uma coisa normal. E hoje já não está se tornando tão normal assim. Não ganhamos da Venezuela. É, porque esses times que estão encarando o Brasil, eles não estão tendo o respeito que tinham antes pelo Brasil e acabam dificultando. Então, os jogadores hoje, por tudo que tem acontecido, os jogadores saem jovens aqui do Brasil, eles vão acabar a formação deles na Europa. Então, eles acabam a formação deles na Europa, jogando por muito tempo lá. A concepção, o modo de jogar é diferente. É mais a parte tática do que a parte técnica, do que a habilidade. O Brasil antes ganhava, até a última Copa que ganhou em 2002 com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Ronaldinho, sempre ganhou na individualidade, na improvisação. Hoje, nós estamos imitando a Europa, que os jogadores, a maioria joga na Europa. E não tem mais a jogada individual, não tem mais o improviso. A Europa sempre foi mais tática que o Brasil, mas a tática deles, com os jogadores que nós tínhamos, o improviso quebrava essa parte tática deles. E hoje, nós perdemos justamente para isso. Por isso, o Brasil perdeu dois anos seguidos. Um ano foi para a Bélgica, né? Para a Croácia e Croácia. E agora o outro. Croácia. Pô, a seleção é o segundo escalão da Europa. Sabe? Então, é uma coisa inaceitável. Até 2002, eu tinha o prazer de ir trabalhar e saber, pá, hoje vai ter jogo do Brasil, tal. Hora eu vou estar sentado na minha cadeira lá em casa vendo o jogo. Hoje eu não me programo mais para isso. Não sinto prazer nenhum de ver a seleção brasileira jogar. Não sinto mesmo. Porque é a mesmice, é a mesmice, é a mesmice. E jogadores que hoje, eu não gosto de falar nome, porque eu sou ex-jogador, hoje trabalho com empresário. Mas que o Brasil confia muito em alguns jogadores para ganhar a Copa do Mundo. E esses jogadores nunca deram resultado na seleção brasileira. Mas que o Brasil confia muito, eu não gosto de falar nome, porque eu sou ex-jogador. Não gosto de falar nome, porque eu sou ex-jogador.